Salve, salve galera, meu nome é Júlia, sou instrutor de salto, vivo aqui em Boitua, Centro Nacional de Paraquedismo, hoje é sábado, o dia tá maneiro pra caramba e eu tô com uma moça muito doida, filho. Não, eu tô com medo. Fala pra mim. Tatiã. Tudo bom, Tatiã? Tudo bom. Então tá bom, conta aí, o que que cê veio fazer aqui hoje? Eu morreu, eu acho. É mesmo? Vim voar. Vim voar da onde? Vim voar. Do avião? Não tinha nada melhor pra você fazer hoje. Não. Podia ir pra praia, podia estar no clube. Olha, se eu morrer a culpa é da Elen. Coloca aí pra todo mundo, que a culpa é da Elen. Olha, espioca. E aí, vambora? Vambora. Não, não. Vamos sem passagem. Eu vou trazer vocês de volta. E aí, gente. E aí E aí E aí I am chosen, I am free I am living for eternity Free now, forever You picked me up, turned me around You set my feet on solid ground Yours now, forever You're all over me! 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 Woo! 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 Woo!